O atendimento nas unidades de saúde aqui de Três Lagoas, em alguns setores da saúde, foi alvo de questionamentos na sessão de ontem da Câmara de Vereadores aqui da cidade. Nesta segunda-feira foi realizada a primeira sessão ordinária do ano na Câmara de Vereadores. Demora para conseguir agendar uma consulta ou para realizar exames, entre outras reclamações de pacientes, foram alguns dos assuntos debatidos na sessão desta segunda-feira. A primeira a usar a tribuna para comentar sobre o assunto foi a vereadora Marisa Rocha. A gente sempre teve reclamações da unidade do posto da Vila Piloto, porque esse é agendamento. E às vezes a pessoa não pode esperar. E isso agora está acontecendo na Vila Alegre, então eu moro na vila, então as pessoas estão vindo em mim assim, de enxame. Por quê? Antigamente, no meu tempo, nunca se voltou uma criança com febre, com diarreia ou vômito. Chegou no posto, sempre tinha ali, a gente marcava 16 consultas diárias, 5 nesses casos eram atendidas. Hoje uma mulher chegou lá com febre, uma criança, e agendaram essa criança para terça que vem. Mas minha criança está com febre, urgência vai para o UPA. Espera aí, gente, a Vila Alegre não é perto, a mulher não tinha nem bicicleta para andar. Você já viu se sair com a criança no braço, com febre para chegar no UPA, não existe. Então, se tem um posto, a gente quer que esse posto seja solução, não mais problemas. Entendeu? Falar assim, como que está a nossa saúde? Nossa saúde não está boa. A vereadora questiona, por exemplo, a dificuldade para conseguir um atendimento nos postinhos de saúde, o que faz com que os moradores acabem procurando a UPA. Então, mas por que sobrecarrega o UPA? Porque lá na atenção básica, lá não está funcionando, e ela está sobrecarregando o UPA. Então, lá tem que funcionar. Então, isso está errado, tá? A gente teve uma discussão aqui, né, porque, olha, nós tivemos um caso de um senhor que foi entubado dentro do nosso SAMU. O médico viu o procedimento, tinha que ser entubado, ele estava bem mal. Ele não foi recebido pelo hospital. Aí a gente vê o doutor Paulo Verão falando que o Conselho de Saúde vai suspender o repasse. Mas, espera aí, nós não estamos tendo pronto atendimento. Esse homem nunca poderia ter deixado de ser atendido no hospital. Aí se manda para o UPA, o UPA é obrigado a receber como recebeu. E depois, para voltar, o homem não tinha condição de ser transferido para o hospital novamente, porque ele estava muito mal. Entendeu? Então, são coisas que nós não podemos aceitar. A coisa está ficando, assim, pior a cada dia. Não é falta de investimento. Investimento tem, o prefeito é solisto a isso. Ele já disse isso, entendeu? Só que nós precisamos melhorar. Nós precisamos, ó, fila de fono e psicólogo para criança de 2014. Nós podemos aceitar isso? Não, gente. Nós estamos aí com as mães dos autistas aí numa luta. Você vê a transformação das crianças quando começa um tratamento. Então, nós não podemos esperar. Para a vereadora, o atendimento precisa ser mais humanizado em alguns setores. Eu acho, assim, o recurso tem que ser humano. Tem muita gente que não é muito humano, né? Eu falei para vocês da situação do chinesinho, que desde o começo do ano passado, uma criança que babava. Eu fiquei horrorizada de ver uma criança babando, enchendo balde de papel higiênico, de baba, porque precisava urgente de uma cirurgia. Quando o juiz fala assim, é necessária a cirurgia, é para fazer, aí se vai para um outro médico avaliar. E o outro médico, ele é tão insensível que ele fala para a mãe assim, a senhora quer burlar a fila, se fosse filho dele e se fosse seu, certo? Entendeu? Então, ainda bem que essas coisas acontecem para que a gente possa melhorar, entendeu? Então, esse médico nunca mais vai falar que uma mãe quer burlar a fila, que a mãe quer o atendimento para o seu filho, ela não quer burlar a fila, certo? Ela precisava, tanto que ela solucionou, ela vendeu o único carro velho que tinha, o médico não abriu mão de receber, certo? E pagaram só as custas de hospital com o carro velho que tinha, entendeu? Então, são coisas assim que eu acho, assim, precisa de duas coisas na nossa saúde. Primeiro, que eu acho importante é o humano, é o coração. E depois os investimentos que o prefeito já falou, e ele está investindo, certo? A gente vê as mudanças, a gente sabe que hoje... Como tem investimento e nós temos que esperar 15 dias para fazer um exame. Como tem investimento e nós não temos direito a um retorno. Você consulta hoje, o médico fala, quero te ver daqui 10 dias, uma semana, você vai marcar o retorno e sai para o dia 30 de março, igual eu vi, e isso está errado. Isso tem que ser mudado, isso tem que melhorar. O atendimento na área da saúde em Três Lagoas foi um dos assuntos mais debatidos na sessão desta segunda-feira na Câmara de Vereadores de Três Lagoas. O líder do prefeito na Câmara, o vereador Antônio Henrique Júnior, o Tonhão, usou a tribuna da Câmara, inclusive, para falar sobre esse assunto e sobre a demanda de atendimento na área da saúde. Só em janeiro de 2021, nós tivemos quase 8.500 atendimentos na UPA. Em janeiro de 2022, 13.849 pessoas passaram pela UPA, só para ter um comparativo. Então, um aumento de mais de 50%. E o que acontece? Nós temos problemas, temos, nós temos várias situações que precisam ser resolvidas, mas é inegável a quantidade de avanços que nós estamos tendo. Então, a Secretaria de Saúde está fazendo um trabalho bacana, um trabalho bonito. É importante mencionar que 10% dos servidores da saúde foram afastados ao longo do mês de janeiro por conta da Covid. Então, muita coisa está acontecendo. Tem a questão do mutirão das cirurgias, dos exames. A Prefeitura está numa demanda judicial, numa briga contra o hospital para ampliar os serviços, cobrar por melhoria na qualidade. Então, a gente está lutando por isso. Eu não quero dizer que nós não temos problemas, que a gente vive em uma cidade perfeita. Não, mas a gente tem que fazer um contraponto de tudo o que está acontecendo e dos investimentos que a administração do prefeito Angelo Guerreiro tem feito na área da saúde, que corresponde a mais de 26% do nosso orçamento, quando constitucionalmente falando, exige 15%. Ainda de acordo com o líder do prefeito na Câmara, um dos problemas enfrentados é a falta de profissionais médicos. Nós temos uma situação de profissionais médicos. A gente tem uma carência, até por uma questão também salarial. Nós temos um concurso que foi realizado recentemente. Eu acredito que agora, no mês de março, a gente já vai dar posse. São vários médicos que vão tomar posse e várias especialidades. Isso, automaticamente, vai melhorar a qualidade no serviço. E a gente está em busca de novos profissionais para que venham para a cidade. Só que nós enfrentamos alguns obstáculos. E algum desses obstáculos é financeiro. Não que a Prefeitura não tenha recursos, mas em virtude do que a nossa legislação determina. A gente está vendo agora alguns mecanismos. Já tem a informação com a Secretaria de Saúde que o prefeito já determinou que a Secretaria de Administração entrasse em consenso, fizesse um estudo com a Procuradoria Jurídica para ver essa questão salarial dos médicos. E a gente espera resolver isso. Tem outros pontos que foram discutidos aqui que não procedem. Por exemplo, a questão do raio-x. Nós temos o raio-x no centro ortopédico funcionando normalmente. O raio-x da UPA funciona normalmente. Só no SEM que estava uma placa faltando, que já regularizou isso, já foi feito o processo licitatório e a placa vai ser entregue. E aí, os outros pontos, é opinião. É opinião do cidadão ou do vereador que aí nós não temos essa formação. A minha formação é jurídica. Se o médico entende que o paciente não está com urgência ou emergência, o paciente não tem que dar esse medicamento ou que ele tem que dar o medicamento X, a gente tem que respeitar isso porque o profissional médico tem essa responsabilidade técnica. E aí, o paciente não tem que dar o paciente.